Nicolas Cagezinho Nicolas mesmo, véi Salve, salve, simpatia 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 Fala aí, Nicolas Cagezinho Ai, aaaah Fodeu meu setup aqui agora, véi Arranquei mal pra caralho Ih, arranquei no vermelho e embaçou, véi Bora, bora, bora que dá pra pegar esses botinhos Deu uma manha da pista agora Tô com vários consoles aqui, véi Tudo que não sabe Meu setup é... Meu setup é bugado, mano Tu vai ver Mandar uma foto maior dessas quantos consoles eu tenho aqui na minha frente Vai, vai Eu não tinha ganhado esses botinhos aqui que o campeonato tá na mão Game Pass, véi Game Pass Aham Ih, usei na hora errada Usei na hora errada, alequei Tem que correr com estratégia Tem que correr com estratégia Tem que ser com estratégia, mano Tem que ser com estratégia, mano Tem que guardar o nitro pra última volta e seja o que Deus quiser Os botinhos aqui são safados, véi Olha, vamos chegar na última rodada Ah, não bate, não bate Deixa eu ver Ah, esse aqui, f*** eu acho Última volta Segura o nitro agora Busca? Busca mesmo, véi Caraca tem mais uma Eita, mas os botinhos tão correndo fino aqui Bem, mais hein Muito? É muito ruim controlar esse carro Vira demais também Ah, passei, passei, passei Ah, não sai da pista, mal Ah, caralho, o quarto É, véi Eu acho que estamos nas cabeças ainda Na pontuação geral, vamos ver Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Estamos nas cabeças ainda É a decisão agora Tem que correr o fino, tem que correr com inteligência agora Corre também Corre também 4 de 4 Aí, ó, um gol legal Bora Seguração pra segurar aí Caralho, não dá pra sair com uma roda da pista que ele já perde velocidade E aí os boticruzos que eu tiro Não, cara, e eu... Caralho, e eu tô no normal, velho Imagina isso aqui, tem o difícil e o... sei lá, o extremo, eu acho Se o... é, deve... o extremo deve ser já esse Nunca vou ganhar Já tá difícil no normal, mano Sim, e... 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 e joga o meu carro lá na moreta, velho Não tem... o mais fácil é o normal É pra... é... é... é pra ser o mais fácil esse Vamos lá que dá, vamos lá que dá Vamos lá Mais nós Só mais uns guri Final lap Final lap chama no nitro Só vocês Mais... Fecha comigo Vamos usar um nitro na hora certa com inteligência Fora filha puta Vem... Caralho Segura o carro, ó, segura o carro Tem dois nitros na... Não tacou agora Eita porra Não tacou outro já Despegou E aqui eu entrei mal de novo, então... Não... 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 Passa, passei, passei Boa garoto, segura as ponta Segura as ponta Sai fora filha da puta É mais, caralho Tá me tirando Tô me tirando, velho Olha lá, olha lá quem ganhou o campeonato Olha quem ganhou essa... Olha quem ganhou essa porra Erguei o troféu Vai erguei o troféu Acontece que tem algumas coisas que o dinheiro não pode comprar Tu não vai me desbloquear minha conquista por causa disso? Ele quer me quebrar, né, aí Bom, liberou um pra não é novo, hein Não vai mudar Ganha tranquilo, velho Suavíssimo na nave Esse aqui a gente ganhou no normal Esse aqui a gente tem prata Aqui tem ganhar E aqui a gente meteu um ouro Um ouro, foi pro nível 5 aqui Um pouquinho aqui Nível do chefe é o último Eita, boa Nível do chefe É normal, difícil e especialista, velho É louco, cachoína Não, deixa eu só ver um O que que liberou aqui, velho Um, Django Mantei Des Rasas Vamos lá, deixa eu correr Carmath T falling E... Fiz o... Muito conto, velho, eu gasto muito... Não tem dinheiro de gastar, né, velho? Tem mais um... Spoiler... Bota esse aqui... Pode botar... 8 milhão, é isso mesmo... 8 milhão... Que spoiler também... 8 milhão? Nossa... Aqui... Demora... Só liberou spoiler nessa porra... Só tem spoiler ali... Chega do Hot Shot Racing por hoje, né? Já que não deu conquista mesmo... Tchau... Tchau...